A Cachoeira, como era conhecida de Cainágua, ela está em reforma, foi comprada por outras pessoas, parece que vão reformar aqui, já tem um xijo e tal, mas ela está bonita demais ali, e eu tenho vontade de ficar ali. Olá pessoal, beleza? Então, resolvi sair com a combinha para poder dar um passeio, poder acampar. Então, ficar o ar livre lá onde eu ia era mais estruturado, mas acabou que está fechado. Então vamos aproveitar aqui, tem um pessoal ali também que eu já encontrei aqui, vai acampar também. Então é isso, aproveitar o fim da tarde aqui, a noite e amanhã cedo, vamos ver se partindo capinado. Aqui, para quem lembra, né, o Cachotão, onde eu ia de bike, ou de bike não, de moto, né, acampar de moto. O Cachotão veio junto com a conta. Enquanto ainda os armados não estão prontos, o Cachotão vai servindo aí de armado para mim. Que lugar maravilhoso pessoal! Aqui eu já campei outras vezes e é um lugar muito bacana que eu gosto muito. Pena que dessa vez eu cheguei quase ao anoitecer, mas a noite foi muito boa com esses novos amigos campistas. Então galera, já é hora de deitar, já é uma hora da madruga. O pessoal já está ali, o pessoal conheci, está ali na fogueira ainda. Eu perdi arrego, é hora de deitar, dormir e a cama já está pronta. Então vamos embora deitar. Bom, a cama já está pronta ali, já está pronta aqui, né. Minhas bagulhadas estão tudo ali. Cachotão de sempre. Meio dredom de mendigo. Bem, já amanheceu. Eu quando acampo, gosto de acordar bem cedo para ver o nascer do sol. Nesse dia estava bastante frio, viu, mas valeu a pena acordar cedo. Bom dia pessoal, beleza? Uma noite de sono muito boa. Friozinho legal que eu fiz hoje. E aí domingão. Vou levantar que o dia está bonito. Esse lugar aqui é um lugar onde vem poucas pessoas. Que eu acho muito bom, né. Você pode aproveitar bastante. Não tem tanta poluição sonora com aquelas caixinhas de som. É um lugar bem tranquilo. Onde só vai pessoal mais de família. E realmente quem gosta do acampamento mais roots, né. Como a gente gosta de dizer. Que são lugares sem muitas estruturas. E isso também é bom para você mesmo. Poder colocar a mão na massa. E se divertir mais. Ocupar mais o seu tempo. Que saudade. Que saudade. A quanto tempo a gente não se vê. No livre-arbítrio escolheu e a luta por si só Arriscou tudo em outra direção Resolveu pagar o preço, correu o risco de se machucar Então galera, amanheceu, está um amanhecer bem bonito aqui Está frio também, fez um friozinho bem legal agora Então olha só Coisa bonita Como eu gosto de acordar bem cedinho Acordei lá para a volta de 5 horas da manhã Aqui já vai dando umas 6h30 Eu estava esperando o pessoal acordar para começar a fazer o café da manhã E é uma parte que eu gosto muito Que é o cafezinho em meio à natureza Com aquele foguinho, a brasa queimando Eu acho bem legal Então é isso aí, fazer o cafezinho para poder dar aquela fortalecida e cair na água Achei que ia dar nebinho Eu vou fingir que eu vou dar uma nardada É, vou fingir que eu vou dar uma nardada Ó, gente Agora eu vou dar canalhada de um suave Tipo assim, vocês não viram, tá? A gente tem que enviar, vamos lá agora, hein Hoje vai estar de sorte, vai virar, né? Tá bom Então, o sol saiu até que enfim Já é um meio-dia por aí O sol já pegou bem essa área toda aqui do rio Então eu vou dar uma molhada Para poder também dar a saideira Uh, aproveitar o solzão bruto Antes de pular na água Eu gosto pelo menos de sentar ali E sentir a temperatura da água, né? Para o meu corpo se adaptar ao ambiente e tudo E aqui é uma área muito boa, muito gostosa É um lugar bem tranquilo para você nadar Realmente tem algumas partes que a gente tem que tomar cuidado Principalmente a correnteza E alguns lugares onde a areia debaixo da água Ela se move, então acaba dando alguns buracos Então é sempre bom você fazer um reconhecimento primeiro Principalmente se você não conhece a área Informa-se com outras pessoas que estavam nadando Ou que já conhecem o local Como é ali para não correr risco de vida Mas aqui é um lugar bem tranquilo Onde eu gosto muito de nadar De dar uns pulos na água Que é bem gostoso Fala galera Bom, então Acabou a alegria, né? Bora voltar para casa Mais um acampamento Para a conta Graças a Deus E para falar a verdade É O meu primeiro acampamento com a Kombi, né? Primeira vez que eu saí com ela Para poder acampar O meu destino era outro no início Mas O lugar estava fechado Então Tive que acampar no Hoods mesmo, né? O acampamento na selva Na selva não, né? No mato Da forma bem Hoods Que a gente fala, né? Então Cheguei lá Eu encontrei um pessoal Gente boba, caramba É uma família No início Ficando sem graça Mas depois a gente começou Batendo papo na fogueira Conversando ao lado da fogueira Viramos Ficamos boa parte da noite, né? Conversando Trocando ideias e tal Foi muito bom Então é isso aí, galera Enfim Seja como for Deus abençoe a vida de vocês E obrigado por assistir o vídeo Até o final também Se gostou Deixe aquele like Se inscreva aí no canal Para ajudar Então vamos aí Começamos Agora não podemos parar, né? Também com a Kombi Natividade E aí E aí Aqui